Marconi no Elipa Elas aprontas Seja bafora Também já mama na beira E aí DJ Marcão Lanças por a tua Salma dela original Eu sou mágico Balanço e bafora Bafora, bafora e mama De salva e bola Maravilhosa Tem um bico leve Balala de força Assim de um buleiro E da marihuana Balanço e bafora Bafora, bafora e mama De salva e bola Maravilhosa Tem um bico leve Balala de força Assim de um buleiro E da marihuana Bafora e bafora Maravilhosa 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 Para, 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 para e mama De salva e bola Maravilhosa Tem um bico leve Maravilhosa 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 Elas aprontas Elas aprontas E já bafora Também já mama Na beijão E aí, DJ Marcão Lança a escura Com a salva dela Original Eu sou mágico Balança 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 e bafora Balança e bafora Bafora e mama De salva e bola Maravilhosa 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 E aí, DJ Marcão E aí, DJ Marcão Maravilhosa Tem um bico leve Balança E aí, DJ Marcão 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 Amém.